O dava do nosso regimento em casa. Esta presidência procederá neste instante. A leitura do compromisso a ser assumido por aqueles que, nesta data, serão empossados deputados estaduais. Após a leitura do compromisso pela presidência, cada deputado eleito responderá à chamada feita pelo senhor primeiro secretário. Convido os deputados eleitos a se levantar. Prometo desempenhar fiel e alentro o mandato que ele foi convenido. Guardar a Constituição Federal e a Estadual e servir a minha pátria promovendo o bem geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Assim o prometo. Obrigado. Eu me informo que a primeira secretaria, deputado Zé Teixeira, solicitando que preste o compromisso regimental. Convido o deputado Pedro Guento, no exercício da segunda secretaria, a prestar o compromisso regimental. Deputado Zé Teixeira. Assim eu prometo. Deputado Pedro Guento. Assim eu prometo. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos deputados eleitos para prestar o compromisso. O senhor primeiro secretário chama com a um os eleitos. E cada um que vai responder o compromisso, vindo aqui até a frente, na figura. Deputado Antônio Vaz. Deputado Antônio Vaz. Assim eu prometo. Deputado Vaz. Deputado Vaz. Deputado Vaz. Deputado Vaz. Assim o promete. Deputado Carlos Alvim. Assim a prometo. Deputado Capitão de Comparo. Assim o prometo. Deputado Coronel Davi. Assim o prometo. Deputado Eduardo Rocha. Assim o prometo. Assim o prometo. Deputado Felipe O. Assim o prometo. Deputado José Alvim. Deputado José Alvim. Assim o prometo. Deputado José Alvim. Deputado José Alvim. Deputado José Alvim. Assim o prometo. deputado Camilson Nani assim o prometo deputado João Henrique assim o prometo deputado assim o prometo deputado Londres Machado assim o prometo assim o prometo deputado deputado Marcio Fernandes assim o prometo deputado Marcio Fernandes assim o prometo deputado Nero 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 assim o prometo deputado deputado Paulo Paulo Correia assim o prometo deputado 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 Renato Câmara assim o prometo deputado senhor presidente proceda da leitura do termo de posse termo de posse dos excelentíssimos senhores deputados senhores deputados estaduais eleitos em 7 de outubro de 2018 ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2019 às 9 horas no plenário deputado Júlio Maia no palácio Guaicuru sede do poder legislativo do estado de Mato Grosso do Sul realizou-se a sessão solene de posse dos senhores deputados estaduais eleitos em 7 de outubro de 2018 a seguir relacionados Ronevan José de Matos PSDB Paulo José Araújo Correia PSDB Luiz Felipe Ribeiro Ovo PSDB Marçal Gonçalves Leite Filho PSDB Rinaldo Modesto de Oliveira PSDB Renato Pieretti Câmara MDB Márcio Fernandes MDB João Eduardo Barbosa Rocha MDB Renan Barbosa Contar PSL Carlos Alberto Davido Santos PSL José Roberto Teixeira Tem José Carlos Barbosa Tem José Algui Pereira Moura PT Pedro César Quimpe Gonçalves PT Herculano Borges Daniel Solidariedade Luiz Carlos Corrinha de Lima Solidariedade Gerson Gerson Clarodino PT Evander José Vendramini Durant PT Jamilson Lopes Nami PTB Lídio Nogueira Lopes Patriota Londres Machado ESD Roberto Razup Filho PTB Antônio Vaz Neto PRB João Henrique Miranda Soares Cartan PM Aberta a sessão solene presidida pelo senhor deputado eleito Onemande Marcos e em obediência às disposições regimentais convidou o senhor deputado eleito José Roberto Teixeira para assumir a primeira secretaria e o senhor deputado eleito Pedro César Kempi Gonçalves para assumir a segunda secretaria composta a mesa diretora dos trabalhos o senhor presidente informou que já havia recebido os diplomas e os demais documentos dos deputados eleitos atendendo assim as disposições regimentais a seguir o senhor presidente convidou os deputados eleitos a se levantarem e de pé fez a leitura do compromisso constante no parágrafo primeiro do artigo oitavo do regimento interno Após a leitura o senhor presidente emprestou o compromisso e em ato contínuo convidou os senhores deputados eleitos primeiro secretário e segundo secretário em exercício a prestar o compromisso Logo após o senhor presidente solicitou o senhor primeiro secretário e deputado eleito José Roberto Teixeira para que fizesse a chamada nominal dos deputados eleitos que individualmente declararam assim o promígono Prestado o compromisso o senhor presidente declarou instalada a 11ª legislatura do poder legislativo do estado de Mato Grosso do Sul que se inicia nesta data e finda em 31 de janeiro de 2023 determinando que se lavrasse o presente termo de posse que lido e achado conforto será assinado por todos os empossados foi lido o termo de posse o presidente Convido a todos os presentes para ouvir o juízo do estado de Mato Grosso do Sul Também pela banda da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Segunda-feira José Roberto Teixeira de Mato Grosso do Sul Oeste 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 do Sul Amém. 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 Excelentíssimo senhor, Renato Zambuja, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa na qual cumprimento as demais autoridades do Poder Executivo presentes. Excelentíssimo senhor, Leandro de Matos, deputado estadual, ora presidindo essa Sonsolente, Em seu nome, cumprimentar as demais autoridades do Poder Administrativo, em especial aos deputados estaduais eleitos. Excelentíssimo Senhor Desembargador Pascoal Carmelo Leandro, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pessoa na qual cumprimento todas as autoridades do Poder Judiciário e das carreiras de direito que nos honram com vossas presenças. Excelentíssimo Senhor General de Exército, Lourival Carvalho Silva, Comandante Militar do Oeste, pessoa na qual cumprimento as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes, e a quem presto minha honrada e firme continência. Senhoras e senhores, Cabinamento Oeste São Sobem. Primeiro de Fevereiro de 2019, um dia ímpar para a democracia brasileira. Em cada estado desta grande nação, hoje tomam posse deputados estaduais eleitos, bem como no Congresso, os deputados federais e senadores. O poder legislativo se oxigena num momento muito delicado da política nacional, onde o Brasil, a oitava economia do mundo, se projeta com destaque no cenário internacional. A eleição de Jair Messias Bolsonaro rompe um ciclo político e inaugura a Sétima República Brasileira. Sou muito renovador, enterrando de vez o desgastado e insustentável governo de coalizões, marcado pela crise moral, ética e de valores. A partir de agora, nosso país avança com reformas importantíssimas de todas as ordens, que garantirão um futuro saudável para as próximas gerações, e uma economia estável, sólida e atrativa. Neste momento, é condição cínico a não que resgatemos a confiabilidade das nossas instituições. Temos uma responsabilidade muito grande em unir o nosso país, resgatar valores familiares e conciliar preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico. E isso está sendo possível na medida em que nós, servidores públicos, fazemos a nossa parte, evidenciando que o exemplo virá de dentro das nossas repartições, que ninguém está acima da lei e que estamos aqui para servir, e não para nos servir. O Brasil nos dão nas ruas e nas urnas, que não mais aceitará desaforo e que as velhas práticas estão nos dias contados. A renovação não pode ficar apenas nos sonhos e na esperança das pessoas, e nem nas promessas e discursos de campanha. Nosso presidente já está transformando o cenário político e promovendo importantes mudanças no Brasil. E nós temos a chance de fazer isso também em Mato Grosso do Sul. Nobres deputados estaduais, as eleições passaram, e independente da bandeira que cada um de nós carrega, ou da forma como cada um foi eleito, A nossa missão, a partir de agora, é servir ao Estado e ao consumo à proporcência. E nos manter engajados na reconstrução dessa história. O compromisso hoje assumido, muito nos honra, e nesta Casa, faremos valer cada dia como deputados, legislando com responsabilidade, fiscalizando com isenção, respeitando os limites das leis, e lutando pelo bem-estar social. Assim, construiremos juntos um trabalho maravilhoso em prol do Mato Grosso do Sul. Governador Reinaldo Zamburga, conte com a Casa de Leis, no apoio de importantes projetos e reformas, que visem o desenvolvimento e fortalecimento do nosso Estado, que tem sido a grande marca da sua gestão. Aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar a todos os servidores e colaboradores da Assembleia Legislativa, que temos recebido e acolhido muito bem desde o término das eleições. Obrigado também às famílias presentes em nome da minha esposa, filhos, pais e amigos, e em especial aos nossos eleitores e os mais de 2 milhões de habitantes que nos permitiram chegar até aqui e confiar em nós este mandato. Encerro minhas palavras com um sentimento vitorioso. Sim, sim, e venci. Sou o treante na via política, mas veterano em servir ao país. O mandato passa, mas nosso nome fica. Sou Bolsonaro e reafirmo meu compromisso de lutar pela mudança de verdade e fazer parte da reconstrução do nosso amado Brasil. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Sr. Presidente do deputado, do senhor Pôr Lerado de Marques, agora desvídeo-se à casa. Em nome do qual quero cumprimentar o governador do Estado, o senhor Reinaldo Zamburja, cumprimentar o ex-presidente da Sabeza, o deputado da Teixeira, cumprimentar o presidente da Justiça, o governador Carmelo, a qual o leandro Cristo. Ela me peça. Faz pausa, Carmelo Leandro. Cumprimento do colega de pancada, deputado Pedro Kemp. Quero aqui saudar os colegas deputados reeleitos, eleitos, desejar a todos aqui um profundo mandato. Saúde, sucesso nessa nova caminhada. Quero aqui cumprimentar no plenário especial as autoridades já nominadas por êxito extremo mundial, autoridades civis, militares, eclesiásticas, poder judiciário, e de uma forma carinhosa saudar aqui nesse plenário os familiares, os parentes, os amigos, os convidados que vieram para nos honrar com as nossas poças para a décima primeira legislatura desta casa de violência. Minha senhora, meus senhores, eu retorno, senhor deputado, desta casa vinte e dois anos depois que assumi o meu primeiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Campo Grande, 1997. Com a mesma coragem, com a mesma garra, com a mesma determinação, como se eu estivesse começando o meu primeiro dia de mandato de Itabuquim, lá na Câmara Municipal. Sei da responsabilidade que carrego sobre os ombros por ser crescedor do voto do sufrário das urnas e eleito em cada eleição que participe. É uma convicção da responsabilidade. Por isso, por um partido que completa este ano de Itabuquim, trinta e nove anos de existência. Partido este que passou e passa por momentos difíceis, mas que, através da política que nós representamos, principalmente os mais necessitados, os menos favorecidos, ainda conseguindo nas eleições deste ano, ter a maior bancada do deputado federal, e a maior bancada de governadores desse país, inclusive elegei uma única mulher vaga, vizena, governadora do Estado. dar o retorno para cá, com esse sentimento, o sentimento de estar sempre buscando, dentro das minhas possibilidades, atender os anseios da população deputado Marçal, do deputado Marçal, deputado Marçal, apontar saídas, apontar caminhos, essa é a nossa missão como posição dessa casa, com humildade, às vezes o governo precisou aqui da bancada do PT para ajudar o governador para o Mato Grosso do Sul vai funcionar. Assim como nos cobrando da tribuna dessa casa aqui, senhor governador, para suspender a cobrança da taxa de distoria vinculare, para atender para vocês. Então essa é a missão nossa, assim como cobrando da tribuna dessa casa aqui, um compromisso de capitão do governador, da redução da luta do dízio para 11, para 12, que serviu para a rejeição de vossa excelência. E vamos estar atentos nesta décima primeira legislatura sobre as questões que afligem o nosso povo. Que é mesmo discutir aqui o decreto da cota zero que na minha avaliação vai prejudicar a rede hoteleira, os ribeirinhos, o próprio turismo em um primeiro momento. Não vou discutir aqui se atrapalha a fauna, acordos renunciados, mas que tem que ser debatido, tem que debater. Só fazer audiências públicas, trazer o setor da sociedade interessada nesse tempo e discutir. Se o decreto é melhor saindo, tudo bom. querendo discutir aqui o concurso para a professora que está havendo? Queremos discutir aqui o fechamento das escolas, algumas escolas que estão deixando professores desempregados que estão deixando alunos com dificuldade para ligar para outras escolas. Mas sempre com humildade do deputado da Agostinho, para quanto o Estado e o governo precisarem de fato do nosso apoio para o bom desenvolvimento desse nosso Estado, nós estarmos aqui à disposição. Deputado, capitão Contário, ele está tornando o David, tem uma missão. A reforma da Previdência está batendo nas nossas portas e eu quero falar que os militares pela primeira vez na história desse país podem ser incluídos na reforma da Previdência. Então, essa é a missão nossa com o militar nessa Casa de Lei defender os interesses da classe militar. Essa é a missão nossa e vamos fazer defesa. A reforma da Previdência é boa? Pode ser. Mas os militares são categorias especiais que cumpram a jornada de trabalho desastiva. No caso da Polícia Militar coloca suas vidas à disposição para servir os seus semelhantes e nós não podemos abrirmos essas bandeiras de luta aqui nessa Casa. Então, eu volto para essa Casa 22 anos depois do mandato repetindo com a mesma coragem, com a mesma determinação, com a mesma lealdade que cheguei aqui para servir o povo do Mato Grosso do Sul. Boa sorte a todos que nós viva o Mato Grosso do Sul, viva a população do Mato Grosso do Sul. Boa sorte, trabalhador. Se eu tenho sucesso no seu segundo mandato. Deus abençoe a todos, vamos trabalhar. Obrigado, pessoal. Obrigado. Com a palavra, também pelo protocolo, por um deputado de Mário Rocha. o deputado de Mato Grosso do Sul, pude cumprimentar a todas as autoridades, cumprimentar o governador Marcelo Miranda que se encontra presente, nosso ex-presidente deputado de Mato Grosso do Sul, cumprimentando a todos que vieram prestigiar esse evento, cumprimentar os nossos deputados eleitos e reeleitos, seus familiares, cumprimentar os funcionários desta Casa, que também apego a todos os deputados estaduais, os nossos assessores, à imprensa dizer, o senhor governador, a sebranizativa do mandato passado cumpriu o seu dever, cumpriu o dever de casa, o senhor que mandou inúmeros projetos desta Casa e esta Casa nunca se acovardou. Nós votamos aqui importantes reformas e dentro delas quero citar a reforma da Previdência que votamos com a tropa de choque dentro desta Casa, não compreendida naquela época, mas hoje compreendida no Brasil todo, porque se o governo federal do presidente Jair Bolsonaro não fizer uma reforma da Previdência se há urgente neste país, não vamos ter dinheiro para pagar o nosso aposentado daqui 5 ou 10 anos. A sebranizativa cumpriu o seu papel, hoje o Mato Grosso do Sul está com as contas em ordem, paga o seu salário em dia, mas esta Casa teve a sua parcela de contribuição votando todos aqueles projetos que vieram do governo do Estado. Quero dizer que esta Casa também fez o seu papel, fez o seu dever de casa, fazendo o primeiro concurso público da Assembleia Legislativa, devolvendo recursos ao governo do Estado. E se Deus quiser, neste próximo mandato, eu não tenho dúvida, governador Reinaldo Zambúdia, que a Assembleia Legislativa não vai faltar com o Mato Grosso do Sul, como vai faltar com o nosso querido Brasil. Muito obrigado, parabéns a todos. Nós trabalhamos juntos pelo Mato Grosso do Sul cada vez mais forte. Muito obrigado. Conselho a palavra ao Excelentíssimo Senhor governador Reinaldo Zambúdia. Quero cumprimentar o deputado Fernando de Marques, decano que preside essa sessão instaladora da 11ª Sessão Legislativa. Em nome do Levan, saudar a todos os nossos deputados que também tomam posse no dia de hoje. Saudar o primeiro secretário da sessão, o deputado Zé Teixeira, cumprimentar o nosso deputado Pedro Quento, saudar aqui o presidente do Tribunal de Justiça, o colega e amigo do desembargador Pascoal Carmelo Leandro e seu nome, saudando todas as autoridades do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Quero saudar aqui meu amigo, ex-governador Marcelo Miranda, sua esposa, presente aqui também, cumprimentar nosso procurador-geral de Justiça, doutor Paulo César dos Passos, em seu nome, saudar a todos os membros do Ministério Público Estadual. Cumprimentar o conselheiro Irã Coelho das Neves, presidente do Tribunal de Contas, em seu nome, também saudando a todos os membros e pessoas presentes aqui no Tribunal. Saudar o defensor público-geral, doutor Luciano Montalho, cumprimentando a Defensoria Pública. Saudar o amigo que vem com a reunião hoje de manhã, comandante do Distrito Naval, Carlos Eduardo Orta, agradecendo sua presença, agradecendo principalmente a parceria que a Marinha tem tido com o nosso Mato Grosso do Sul. Cumprimentar o nosso arcebista, Doutor Dimas Lara, que é nosso arcebista de Campo Grande, cumprimentar o general do Exército, comandante do Senado, o general Lourival Carvalho e Silva, agradecendo também nossa parceria. Cumprimentar o senador Pedro Chaves, agradecendo sua presença. Quero saudar aqui, em nome da nossa secretária de Estado de Educação, Maricicília Mendonha Rota, todos os membros, colaboradores, todos os parceiros do Poder Executivo Estadual também, se fazem presentes aqui a essa soberanidade. Ilustre deputado Levan de Matos, decano da Casa de Leis, que nos honra com a presidência desse ato de posse dos parlamentares eleitos no último prêmio. Senhoras e senhores, quero iniciar esse pronunciamento saudando a instalação da 11ª Legislatura Estadual. Cumprimento cada um dos deputados ungidos pelo voto popular que hoje iniciam o seu mandato eletivo. Desejo a todos um ciclo de trabalho produtivo e transformador que tenha como matéria-prima as grandes causas e bandeiras do Mato Grosso do Sul. Meus amigos, não posso deixar de registrar o fenômeno que aqui se constata resultado das grandes dificuldades e transformações que incidiram sobre o Brasil nesses últimos anos e que também nosso Estado teve seu efeito e suas consequências. A nossa Casa de Leis retoma os trabalhos legislativos apresentando uma renovação recorde nesse exercício. Praticamente metade da sua composição política é hoje formada por novos parlamentares. Trata-se de um indicador expressivo e sinalizador de novos tempos. Agora, mais do que nunca, cada um de nós, eleitos e reeleitos, pesa a vigilância de uma sociedade muito mais crítica imobilizada. É hora de responder a confiança depositada pelos cidadãos com trabalho árduo e responsabilidade redobrada. Entre tantos anseios comuns, anoto aqueles que lutamos todos os dias para atender e que dependem de ação firme do Estado e da correta sensibilidade do Parlamento. Ninguém mais questiona a necessidade do contínuo aperfeiçoamento de mudanças estruturais no poder público para vencer distorções acumuladas durante tantos anos de gigantismo, leniência, lentidão, desperdício e desconexão com a realidade. Isso tem-nos obrigado a manter acesa a chama do espírito reformador que nos guia desde o começo. Foi ele quem nos alimentou para confrontar privilégios e regalias de toda a ordem que no curso do tempo se transformaram em rotina e herança. Por isso, foi e continua sendo tão difícil mudar paradigmas simples, mas fundamentais no poder público como gastar menos e melhor, ser mais acessível, simples e desburocratizado, ganhar agilidade e dar respostas eficientes em medidas e ações, melhorar a qualidade dos serviços prestados nas áreas mais importantes para a vida das pessoas como saúde, segurança, educação, emprego e renda. Ampliar o requisito da transparência sobre todo o corpo do Estado, prestar contas, controlar e cobrar resultados. Para nós, isso significa aprofundar os instrumentos de atuação de um governo presente, transparente e responsável, que não foge dos problemas e não se omite do seu dever. e por isso estamos mudando sempre, todos os dias em busca de um Estado melhor. Considerando esse desafio permanente, é nosso dever estabelecer efetiva sinergia com a nossa sociedade organizada. Ela saberá nos lembrar todos os dias, porque cada um de nós que está aqui e o que se espera do esparamento do nosso governo. Nesse sentido, aproveito a oportunidade de reconhecer que esta Casa soube compreender as gigantescas dificuldades de cada hora e alinhou-se ao esforço coletivo imprindido pelos poderes e instituições para que o Estado atravessasse de pé a maior crise econômica da nossa história. Registramos mais uma vez o exemplo dessa postura responsável e solidária, a devolução da expressiva economia da ordem de 11 milhões de reais que foram integralmente investidos na saúde pública. Da mesma forma, destaca a relevância das emendas parlamentares que muito tem nos ajudado a focalizar e resolver problemas importantes do Estado. E isso só tem sido possível em face de uma nova consciência dos nossos representantes no Legislativo acerca da correta e efetiva aplicação dos recursos públicos cobrados insistentemente pela população. Muita coisa já foi feita, mas devo admitir, ainda precisamos trabalhar com afinco para esgotar a agenda de mudanças necessárias e com essa consciência que reitero o apelo que fiz à Legislatura anterior logo quando começamos nosso primeiro governo. Quero convidá-los a participar de um extenso programa de aperfeiçoamento e melhorias de funcionamento do Estado e também de um sem número de entregas de obras e serviços em diferentes áreas e das políticas públicas há tantos anos reclamados pela nossa gente. Queremos continuar realizando um governo parceiro da sociedade e daqueles aqui no Parlamento que a representam. Isso quer dizer que sem qualquer risco à perda de independência e autonomia entre os poderes, os senhores estão convocados a contribuir permanentemente na busca de soluções e participar ativamente nas conquistas e avanços que queremos juntos alcançar. Governarei como sempre fiz, ouvindo, dialogando, debatendo, recolhendo das eventuais críticas, os aspectos positivos que possam melhorar as nossas ações, abrindo espaços para mais participação, novas ideias e soluções capazes de superar distorções históricas. Por todas as experiências que vivenciamos nesse tempo, estou convencido que uma atuação harmônica e convergente é o que nos levará ao porto seguro de um Estado mais equilibrado, sustentado e justo. Cumprimento mais uma vez os senhores deputados hoje empossados e os aguardo como parceiros de uma longa, difícil, mas recompensadora jornada, a jornada de transformação do nosso Estado que já está em pleno curso. Senhoras, senhores parlamentares do Mato Grosso do Sul, está em nossas mãos a honrosa responsabilidade de fazer a travessia para um novo patamar de desenvolvimento econômico, social e do capital humano do Mato Grosso do Sul. Que Deus nos ilumine. Esse é o nosso grande desafio. muito obrigado e um abraço a todos. Excelentíssimos senhores deputados e empossados para esta décima primeira legislatura da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor governador Reinaldo Asaburga do Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor doutor Pascoal Carmelo Leandro, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Autoridades de Mato Grosso do Sul. Autoridades civis, militares, eclesiásticas, familiares, dos deputados, ordem forçados, público presente. É inegável o filme que passa em minha mente neste momento que me leva com carinho, saudosismo e orgulho para o dia 1º de janeiro de 1979. Quando foi instalado então o recém-criado Estado de Mato Grosso do Sul, empossada e instalada a Assembleia Constituinte Estadual. Não há como eu não me emocionar com esta forte lembrança. Quando, pela primeira vez, fui empossado como deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, portanto, há exatamente 40 anos atrás. Se esta primeira legislatura tem a marca da juventude e das redes sociais, tem, indubitavelmente, também a marca da experiência e do trabalho consolidado. Exatos 40 anos depois, mais experiente com a vida dedicada à população só a de vocês. Confesso que a emoção e a vontade de trabalhar pelo nosso Estado é a mesma, se não maior. Vejo o semblante e tenho que os senhores deputados Adão Vaz, Adão Vaz, Evandro Vezanini, Gerson Claro, Janil Sunami, João Henrique, Lucas Lima, Marçal Filho, Capitão Bondar, e Nenor e Nenor e Nenor Azuc estão sentindo a mesma emoção e o mesmo desejo. Bem, com os deputados López Machado e deputado Coronel Davi, que regressam ao Parlamento Estadual e os demais 13 deputados que foram reeleitos da 10ª legislatura. De lá para cá muita coisa aconteceu. A amnistia, o brilho regime militar, até então intensada a revolução das comunicações pelos canais invisíveis da internet. Quem um dia imaginou a criação e a força das redes sociais? O surgimento das demandas e desafios do Mato Grosso do Sul? Mas, especialmente, este período é marcado pela reconquista da democracia e a plenitude do sufragio universal. O voto. Democracia que, soberana, trouxe cada um de nós, os 24 deputados estaduais, ao exercício do mandato ao qual acabamos de ser empossados. Democracia que, mesmo jovem, observou o processo observou dois processos de impeachment de presidentes da República e que nos traz de ou duramente desafios para os detetores dos nossos mandatos, os detetores dos nossos mandatos, aqueles que representamos o parlamento do parlamento. O voto. Mato Grosso do Sul possui ainda inúmeras demandas políticas e iniciativas nas áreas de educação, infraestrutura, segurança pública, assistência social, habitação, turismo, esporte, cultura, nazeres, geração de emprego e também na redução da carga tributária dos cidadãos. A saúde se constitui um capítulo à parte, com a tranquilidade de quem construiu um hospital de porte, um hospital municipal de porte e regional, quando ator e capacitou profissionais e adquiriu equipamentos de ponta no mandato do prefeito, ainda na década de 80, assegurando de saúde e de igualdade a toda a população. Contudo que esta, talvez, seja a área onde se concentram os maiores anseios da nossa população. Tanto é que o nosso digno desembargador pastoral que, tanto é desembargador pastoral que Vossa Excelência já sinalizou quanto a possibilidade de criação de uma vara judicial e um núcleo de conciliação exclusivos para o desligue das controvérsias reuniões da saúde. Os desafios da saúde conservam os desafios da judicialização da saúde e nós, gestores públicos, temos que enfrentar estas responsabilidades. Não podemos fechar os olhos também para a tragédia que ocorreu em Brumadinho em Minas Gerais na última semana. Meio ambiente e desenvolvimento não são desligas, não são universidades. muito pelo contrário, vive este ano na terceira geração dos direitos fundamentais que traz consigo a solidariedade e a fraternidade, enfocando a comunicação, o desenvolvimento socioeconômico e a paz. em outras palavras, vivemos a ênfase do desenvolvimento sustentável. Entendo, governador Reinaldo Zamburja, que esta é uma preocupação do seu governo. Todavia, as imagens que estão frequentemente nas televisões nos últimos dias nos cobram grandes responsabilidades e a certeza de que as tragédias como a de Mariana e o Bertrand Marinho não podem ter espaço aqui para o nosso Sul do Sul. Simultaneamente, não posso deixar de citar o desafio do desenvolvimento em todo o Estado de Marcos do Sul. Temos um cenário de crescimento industrial e geração de empregos estados nas regiões de promoção versus promoção, que também precisam chegar nas regiões norte, norte, sul, sul fronteira e sudoeste. Precisamos também sabedoria na condução das políticas de fomento ao turismo, turismo preservacionista, notadamente na região do circuito das águas, que inclua Bonito, Bonoqueno e Partido Guantaná, que é sobretudo sua adolescência. Esse desafio é esse nas regiões do Boni-Sul. Outro desafio é esse nas regiões do Boni-Sul, fronteiras é a segurança pública, notadamente em nossa fronteira seca. Precisamos comprar e exigir para o governo federal a destinação de recursos e a procuração de políticas públicas para a enradicação do narcotráfico, do comércio ilegal de armas e do contramano, mas, essencialmente, erradicar mortes violentos que têm ocorrido na região. Antes de encerrar minhas rápidas palavras, não posso deixar de lembrar de Montesquieu ao abordar o princípio da separação dos poderes independentes e harmônicos entre si, conforme expressa a Carta da República a qual Ulisses Guimarães adentrou o fenomenal de Constituição do seu cidadão. A participação dos poderes do Estado alicerce na democracia e o Estado na demográfica e no direito faça o ranço do desejo do despotismo e traz consigo a responsabilidade do poder judiciário de julgar o poder executivo de governar e administrar as políticas públicas de aceito de nossa população e o poder legislativo de legislar e fiscalizar o executivo. Governador Reinaldo, este Parlamento com respeito e de forma republicana irá acompanhar e fiscalizar esta sua nova gestão apresentando demandas, fazendo cobranças, criticando e elogia das medidas legislativas tomadas. Não posso deixar este capazão de requerer o seu empenho na adivinação das nossas ideias parlamentares, instrumento político-fundamental para o suporte financeiro e apoio institucional das entidades e municípios. Antes de encerrar, quero aqui abrir o parênteses para mencionar a minha família, a minha esposa Leila, que sempre foi um esteio, que sempre foi o meu corpo seguro nas horas difíceis da nossa vida e também cumprimentar meus filhos Raiza, Fabio, Fabio, as minhas noras, Alessandra, Vanessa e Fernanda, bem como a minha sogra que se faz presente, dona Sala, professora Sala, professora aposentada, bem como o meu futuro gênio que se faz presente. Encerro minhas palavras cumprimentando cada um dos 23 deputados estaduais impostados, seus respectivos familiares, os chefes dos poderes do chá executivo e todo o público presente e os que nos assistem pela TV Assembleia e pela TV educativa. Muito obrigado. Esta presença solicita a ser moral que faça regidas na presença dos inúcios altos unidades que precisam este evento e que ainda não foram citadas. Registramos a presença da excelentíssima senhora professora Maria Cecília da Mota secretária de Estado de Educação professor doutor Marcelo Augusto Santos Turim magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul delegado de Polícia Federal Fernando Casari que neste ato está representando o superintendente geral delegado Péu Mazotti Maurício Saito presidente do Sistema Fala Sul doutor Ricardo Ayachi presidente da CACENES e em especial agradecemos a presença dos prefeitos de Antônio João Marcelo de Marques aparecida do Tagoado José Rolson Samara Rodrigues de Carapó Mário Valério brasileiro de Antônio de Págua Tiago de Otápolis Valdir Sartor de Dourados Délia Razuc Fala do Sul Ilda Salgado Machado Dialogues da Laguna Jair Escapim Janagari Edson Rodrigues Nogueira Jardim Guilherme Alves Monteiro Miranda Marlene de Matos Bocé Nova Matadinha José Gilberto Garcia Paranaíba Ronaldo José Severino de Lima Riva do Pardo Paulo César Lima Siqueira Santa Rita do Pardo Cacito Dário Pereira Seu Vila José Fernando Barbosa dos Santos Cidro Lândia Marcelo Geraldo Ascioli E Trena Boas Ângelo Guerrero Determinação Cumprida Senhor Presidente Antes Antes de declarar Encerrada A presença De sessão Solene Convoco Outra De caráter Extraordinário Para Logo mais Às Onze Horas Para o fim De proceder A eleição Da mesa Diretora Está Encerrada Onze De Encerrada da sessão. Acabei de ser, 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 acabei de